Pessoal, vamos trabalhar na montada aqui Geralmente é uma posição horrível, né? De estar Mas depois que eu tô aqui, o cara ganha os quatro pontos Eu vou proteger meu pescoço, meus braços, tá? O que geralmente eu gosto de fazer aqui Sai pra uma minha guarda Eu vou colocar o meu antebraço em linha com o quadril dele Mão com mão Eu vou empurrar e dar uma fugidinha de quadril Ficar de lado Vou fazer essa pegada aqui na calça E vou pegar a perna dele Fazer direto a esgrima aqui Geralmente quando eu faço essa esgrima aqui O cara sempre vai estar com esse braço aqui controlando minha cabeça O que é que eu vou fazer? Com essa mão eu vou abrir a gola de dentro E a mão da esgrima eu vou vir por dentro do pescoço Fazer uma pegada justa Aqui o cara já tá incomodado Mãozinha do lado do rosto dele E eu vou empurrar pro lado de lá Ele vai mole Geralmente quando eu chego nessa posição Eu não posso deixar o cara retirar o braço dele Então eu vou matar esse braço dele Às vezes eu coloco até minha cabeça pro chão Se a pegada não estiver muito justa Eu não conseguir estrangular O que é que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho aqui o braço Essa mão vem por trás Quatro dedos atrás da gola E daqui Pega o estrangulamento Ok, pessoal, vamos lá Vamos fazer um escapamento Terrible posição de ser Mas como eu disse As longas eu proteger meus braços e meus braços Eu vou ter mais seguro aqui Então o que eu gostaria de fazer aqui Eu vou colocar meu escapamento Começando contra os braços Hand-to-hand E eu vou empurrar ele para o lado As soon as eu chegar nesta posição Eu preciso controlar o braço Eu não posso deixar ele retirar o braço Eu vou levar minha cabeça para o chão Se ele começar com o chão Eu vou acabá-lo de aqui Se não, eu vou levantar o braço Minha outra mão vai ir atrás Pessoal, vamos trabalhar na montada aqui Geralmente é uma posição horrível, né De estar Mas depois que eu estou aqui O cara ganha os quatro pontos Eu vou proteger meu pescoço Meus braços, tá O que geralmente eu gosto de fazer aqui Sair para uma meia guarda Eu vou colocar o meu O meu antebraço em linha Com o quadril dele Mão com mão Eu vou empurrar E dar uma fugidinha de quadril Ficar de lado Vou fazer essa pegada aqui na calça E vou pegar a perna dele Fazer direto a esgrima aqui Geralmente quando eu faço essa esgrima aqui O cara sempre vai estar com essa Com esse braço aqui controlando minha cabeça O que é que eu vou fazer? Com essa mão Eu vou abrir a gola de dentro E a mão da esgrima Eu vou vir por dentro do pescoço Fazer uma pegada justa Aqui o cara já está incomodado Mãozinha do lado do rosto dele E eu vou empurrar para o lado de lá Ele vai mole Geralmente quando eu chego nessa posição Eu não posso deixar o cara retirar o braço dele Então eu vou matar esse braço dele Às vezes eu coloco até minha cabeça para o chão Se a pegada não estiver muito justa Eu não conseguir estrangular O que é que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho aqui o braço Essa mão vem por trás Quatro dedos atrás da gola E daqui Pega o estrangulamento E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri